Vigilhão, é aquela exclusiva agora? Todos se lembram dessa banda. Todos se lembram. Som pra mim. O Domingo Show mostra a partir de agora com exclusividade como está o artista, o cantor Marcos Mena, o vocalista desta banda que há 10 anos atrás esteve entre a vida e a morte. Ele abriu a sua casa. Marcos, muito obrigado, viu, pelo respeito de ter escolhido o nosso programa. Ele abriu a sua casa e conversa com a nossa equipe nessa reportagem sobre a volta da banda LS Jack. Acompanhe com exclusividade na tela do Domingo Show. Tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar Há exatamente 12 anos, esta música era uma das mais tocadas do Brasil. O hit Carla conquistou o público e consolidou a banda LS Jack nas paradas de sucesso. O que seria uma simples cirurgia plástica acabou se transformando em uma situação delicada de emergência. Mas ele é um paciente grave. O músico sofreu uma parada cardíaca. O músico dele está respirando com a ajuda de respirador artificial. O que permanece na UTI deste hospital em terapia intensiva é um momento muito crítico pra ele. Mas em 2004, no auge da fama, tudo foi interrompido de forma inesperada. O estado de saúde dele ainda é grave, mas os médicos já estão reduzindo os sedativos e os medicamentos para estabilizar a pressão arterial. Uma lipoaspiração mal sucedida deixou Marcos Mena, o vocalista do grupo, entre a vida e a morte. Pela primeira vez depois da lipoaspiração que comprometeu a trajetória da banda, o vocalista abre as portas de casa para uma equipe de televisão. Marcos Mena, o vocalista do grupo, entre a vida e a morte. Aqui na minha frente, Marcos Mena, dez anos depois da cirurgia, que interrompeu todo esse sucesso. Você vai saber como ele está, como ele vive e o que pensa pro futuro. Isso daqui a pouco, porque antes a gente vai relembrar toda a trajetória da banda LS Jack. A banda formada por amigos, todos estudantes de música, surgiu em 1997. Mas foi no ano seguinte que o grupo começou a ficar conhecido, ao lançar o primeiro disco de trabalho. Mas foi em 2002 que o LS Jack se consagrou entre as bandas de rock pop mais populares do Brasil. O terceiro álbum trouxe dois dos maiores sucessos do grupo. Carta Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão E Carla O quarto disco foi gravado no ano seguinte, mais um grande sucesso. A primeira música de grande sucesso do LS Jack foi Carla, né? Essa música estourou no Brasil inteiro. Todo mundo cantava e... Enfim, caiu no gosto popular mesmo. Você via desde criancinhas, de cinco anos, a pessoa de 60, cantando a música. Então foi um grande estouro. O quinto álbum já estava praticamente pronto quando o vocalista Marcos Mena, insatisfeito com a aparência, decidiu fazer uma lipoaspiração. Os amigos e parceiros de banda só ficaram sabendo da cirurgia poucos dias antes. Primeiro você não quer acreditar, né? Estava num momento muito bom na nossa carreira, a nossa relação cada vez melhor, né? Porque quando você está muito... Estando o tempo inteiro, tem aquele cansaço, tem, enfim... Tem relação... Se você... Homem e mulher já é difícil casado, imagina com cinco marmanjos, né? Mas a gente estava... E nunca foi problemática, veja bem, quero deixar isso muito bem claro, nunca foi problemática. Mas é cansativo, né? E a gente estava muito feliz, todo mundo muito feliz. Então, se não me engano, o primeiro da banda a saber que tinha dado errado, da banda, né? De nós cinco. Foi o meu irmão, Bicudo. Estou caminhando no recreio de Bandeirantes, onde eu moro, no Rio. E a tarde, final de tarde, eu estava achando tudo muito bonito, né? Estou falando, porra, a vida está ótima, a banda está tudo bem, a vida pessoal boa, não sei o quê. Daqui a pouco eu recebo um telefonema do nosso empresário na época, o Marcelo Faris, na época. E aí ele me falou, ah, você está sabendo que o Marcos se operou? Eu falei, estou. É... Mas eu, porra, ele está em coma. Mas o Marquinho está em coma. Eu falei, mas está tudo bem. Eu falei, como está tudo bem? Como assim? Porque o cara estava tão nervoso, porque foi a pessoa que presenciou tudo no momento. Estava com o Marcos na hora, no pós-operatório, no quarto. E não conseguiu dar a notícia direito. Eu fiquei... Eu estava muito longe de casa ainda, né? Tenho que andar muito pra casa, assim. Então, foi um trajeto que, sei lá, veio a minha vida inteira. Aqueles... Os anos inteiros que eu convivi com o Marquinho, com a banda, com tudo. Naquele trajeto pra casa. Até eu consegui pegar o carro e me locomover pro hospital que ele estava, em Copacabana. A gente tinha acabado de entrar de férias. Eu estava viajando com a minha esposa, com o meu filho, que era pequeno na época. E... Pegou... Pegou a gente... Sabe? Num momento, assim, que a gente estava relax, tranquilo, cheio de coisas programadas pra frente. E a notícia que ele estava... Que ele estava naquela situação, realmente, foi muito impactante. E a gente também, naquele momento, não tinha como identificar o tamanho do que aquilo significava, sabe? Durante o procedimento, Marcos Mena teve parada cardiorrespiratória. Ficou em coma por dois meses. Os médicos consideravam praticamente impossível o retorno dele para a música. O vocalista tinha grandes chances de não ouvir, não falar e nem caminhar. Essa é uma fase muito crítica, essas primeiras 48, 72 horas de um doente em terapia intensiva. É um momento muito crítico pra ele. Sem o vocalista, os outros integrantes da banda tiveram que buscar outros caminhos. Vida toma um rumo, como uma coisa muito inesperada, você não faz plano, né? Então uma coisa vai acontecendo e aquele teu mundo cai ao mesmo tempo, você tem que reerguer aquilo de novo, né? E aí um da banda já tinha filho, você também tinha, aí você tem contas a pagar, então você tem que se virar. E a sorte é que todos da banda são formados em música, todo mundo estudou. Já tinha um respaldo musical, ou seja, todos eram aptos a trabalhar num âmbito que não fosse do rock pop, enfim. Mas e hoje, dez anos depois, como está e como vive Marcos Mena? Com exclusividade, o vocalista do fenômeno, L.S. Jack, abre as portas e recebe uma equipe de televisão. Agora ao meu lado, Marcos Mena. Tudo bem, Marcos? Beleza, cara. Tudo jóia? Beleza. O pessoal de casa quer saber como você está hoje, dez anos depois daquela cirurgia que infelizmente interrompeu sua carreira. É verdade. Mas eu estou hoje muito feliz porque nosso Deus, né, me restituou outra vez com os meus grandes amigos, com a minha querida e amada banda. Então eu estou de volta com os meus amigos. Estamos de volta fazendo a bagunça que a gente sempre gostou muito de fazer. Então quer dizer que você e a banda, você já voltou então pra banda, pro L.S. Jack? Voltei. Em 2010 nós resolvemos voltar e estamos aí de volta, mais uma vez. Graças a Deus. E o que que você pensa pro futuro, Marcos? Cara, eu acho que primeiramente o futuro de todo músico é gravar um disco novo, né, e voltar a tocar por esse país Mais do que Lina. Não tem nem palavra pra falar. Vou rodar por aí. Você tem o sonho então de gravar um novo CD? Sem dúvida. Me aceita assim como eu sou, porque amanhã não se sabe. A gente consegue perceber, né, ainda existe uma dificuldade na hora de falar. Você ainda continua fazendo um tratamento, fazendo fisioterapia ou isso já não precisa mais? Mas hoje já estou fora dessa labuta, vamos dizer assim, né? Você não sente dificuldade nenhuma, né? Cara, acho que a minha dificuldade mais ainda agora no momento é de uma coisa ou outra, né? De memória, tem coisa ainda que eu não me lembro bem, isso que ainda... Mas eu acho que a gente viajando e tocando, as coisas vão de volta. Tudo certo pra caixinha, caixa preta. Acho que essa aptidão, esse dom que ele tem de cantar, de tocar, de se apresentar, enfim... Isso ajudou muito a ele a voltar, né? Essa vontade, junto com os familiares, com os amigos, com todo mundo. Mas essa determinação que existe dentro dele, acho que isso foi muito importante. Fazendo o que ele mais gosta, o que ele mais sabe e o que nós gostamos também, né? De vê-lo fazendo, que é cantar, enfim. E a sua vida pessoal? Você... Antes dessa cirurgia, você era casado, né? É. Você tem uma filha de quantos anos? A Luana, hoje em dia, tá com... Ela já fez dez. Dez anos. Vocês acabaram se separando, né? É. Mas e hoje, você tem alguém? Hoje eu tenho. Tenho a minha gata. Minha linda mulher. Vocês estão juntos há quanto tempo? Nós estamos juntos há mais ou menos três anos. Quase quatro. Quase quatro. , ? Você lembra quando você tomou a decisão de fazer aquela cirurgia? Não lembro, não lembro, cara. Isso é uma coisa que... Esqueceu? É, que eu acho que o nosso pai, né, não colocou de volta pra mim. Não lembro, cara. Não lembro, mas graças a ele, né, também não quero me lembrar. Hoje, você se arrepende dessa cirurgia? Cara, me arrependo, me arrependo sim. Depois de tudo que você passou, como que você encara a vida? Cara, eu encaro com... eu acho que com... Uma grande passagem, né? Mudou alguma coisa? Mudou, mas nada que... Nada que eu tenha palavras pra te falar agora, né? Mudou, mas... Águas passadas, né? Que bom que já passaram. Você não gosta nem de ficar lembrando do... Eu nunca fui muito de passado, né? Pra mim, eu nunca fui muito de ficar lembrando as coisas. Ah, aquele dia eu fiz isso, vou voltar a fazer. Eu nunca fui. Penso sempre no que está por mim, no futuro, né, no que vai ainda acontecer na minha vida. De todas as maneiras, né? Não sei se você consegue se lembrar, mas antes dessa cirurgia, chegou algum momento que você pensou em não fazer? Não, não, eu nunca tive essa... Eu, quando eu fiz, cara, foi meio que... Foi muito do momento, né? Uma coisa... Tá me sentindo meio um pouco gordo. Então tá, então... Tem uma maneira que eu vá conseguir, tem? Então tá, então eu vou fazer. E quando você voltou, né, do coma, que você viu o que tinha acontecido, você lembra o que passava pela sua cabeça? Pra ser sincero, não lembro, graças a Deus. Que é um momento bastante... Foi bastante difícil, sua família que acompanhou, né? Sem dúvida. E... Hoje você sabe me dizer se existe ainda alguma ação contra aquela clínica em que você fez a cirurgia? Cara, se eu não me engano, existe. Um ano depois da cirurgia plástica, os pais de Marcos Mena entraram com uma ação na justiça alegando negligência por parte da clínica, que não tinha UTI e nem equipamentos necessários para ressuscitar o cantor durante a parada cardiorrespiratória. O valor da indenização pedido pela família não foi divulgado. A ação foi julgada em primeira instância, mas a clínica recorreu da decisão favorável ao cantor. A nova audiência do caso não tem data para acontecer. A clínica onde o cantor fez a lipoaspiração continua aberta. Mas hoje não realiza nenhum tipo de cirurgia. Funciona apenas como consultório médico. Os responsáveis não quiseram falar sobre o caso. Você acha que foi uma fatalidade ou não? Cara... Não. Durante esse momento em que a banda não estava mais formada, vocês acabaram se separando, o público sempre te acompanhou, sempre mandou recado? Como que é? Que ela sempre, através principalmente hoje em dia, que tem as redes sociais tão grande, isso sempre, eu entro no computador e falo sempre com muita gente, querendo saber das notícias, isso, essa relação nossa com os nossos fãs, essa parte toda, o futuro, entre aspas, traz toda essa digitalização, vamos chamar assim, né? Então, trouxe todo mundo para perto, né, cara? Isso é muito legal. A gente tem o resultado muito imediato, vou dizer, usar essa palavra, né? O que o público pode esperar de você daqui pra frente? Cara... Pode esperar do Marcos Amarradão, feliz da vida, de estar novamente, dos meus irmãos de coração, junto da banda, isso pra mim tem um prazer muito grande, e a gente tá de novo em cima de um palco, e isso é tudo que eu sempre quis. É necessário continuar sempre sonhando, pra que a nossa vida continue caminhando. É necessário sempre um pensamento positivo. Pensamento positivo. E a sua mulher, a Flávia, é ela que te incentivou a voltar pra banda? Cara, foi também, né, sem dúvida nenhuma, ela é uma pessoa que além de tudo, sempre curtiu o L.S. Jack, né, ela sempre gostou do nosso trabalho. Há quatro anos, Marcos Mena conheceu a empresária Flávia, com quem mora hoje. Nós nos encontramos no momento perfeito, onde tudo conspirava pra gente se encontrar. E ele também é uma peça fundamental na minha vida hoje, é um motivo de motivação, de a gente faz, a gente tem os nossos sonhos, nossos planos juntos. Flávia fala sobre o relacionamento com as ex-mulheres do cantor, e também com as filhas, Luana e Maria. Flávia fala sobre o relacionamento com as ex-mulheres do cantor, e também com as ex-mulheres do cantor. Nós temos um relacionamento ótimo, por incrível que pareça, as pessoas acham que, né, eu com a Carla a gente se dá super bem, com a Priscila também. A Carla mora aqui mais perto, a Priscila tá longe, tá em Niterói, mas quem trata das crianças, de elas irem e virem, sou eu com elas. E eu acho que a vida dele só, a vida de qualquer pessoa, a gente tem que pensar nas crianças, na família, como um todo, né. Então o que passou, já foi. A gente tem que, hoje, é muito importante que elas estejam bem com ele. É muito bom a harmonia dentro de casa, e eu prezo isso junto com elas. Nós, a gente se fala, troca informações sobre a educação das crianças. Em casa, ela dá apoio para o marido retomar a carreira. O Marcos, pra mim, ele já é uma pessoa bem-sucedida. Em que sentido? Ele já construiu coisas que poucas pessoas conseguem construir. Ele fez uma história, uma carreira, já na música. Ele, pra mim, é bem-sucedido. Marcos Mena sonha com o sucesso. Quero voltar a trabalhar. Estamos loucos para entrar novamente no nosso ônibus. E rodar por esse país maravilhoso que a gente tem, encontrando as pessoas. Nossos fãs sempre receberam. E, né, esperam até hoje. É isso aí. A gente vai voltar a fazer o que a gente fez muito. Vamos voltar. Hoje, o vocalista e outros integrantes da banda LS Jack voltaram a se reunir. E até fazem shows esporadicamente. E no primeiro encontro, cara, acabou o ensaio, assim, sem pretensão de nada, né, de fazer show nem nada. Eram chorando para um lado, se abraçando, sabe. Foi uma coisa muito natural o que aconteceu. Foi fantástico, assim. A gente sempre foi amigo, né, nunca deixou de... nunca perdeu o contato. Mas essa parte da volta aconteceu por conta desses vários encontros, né. A nossa ideia é ter uma agenda onde a gente possa cumprir uma meta de quatro shows, cinco shows. Isso já dá, assim, uma perspectiva boa para eles. Assim, o Marcos, sabe, para ele isso é bom. Porque quanto mais ele tocar ao vivo, quanto mais a banda tocar com ele, melhor para ele. Porque isso aí é como se fosse uma terapia para ele. É o que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer. É muito melhor do que ele ficar em casa. O carinho que a gente é recebido em qualquer lugar, em qualquer cidade, tanto pelo público, quanto pelo pessoal que trabalha também no backstage, sabe. A produção do evento, os funcionários que estão sempre envolvidos, assim, no show. E isso é uma coisa, assim, que, sabe, é muito gratificante a gente chegar, mesmo depois de dez anos, você conseguir, sabe, ter o agrado dessas pessoas. E o público, os nossos fãs, eles tratam a gente, assim, com muito carinho. Uma coisa, assim, até de time de futebol, sabe. Uma coisa, assim, de gritar o nome da banda. É uma coisa muito boa de sentir. Depois desse bate-papo, somos convidados pelos músicos para acompanhar o ensaio da banda. E, olha, apesar do susto, o Marcos Mena demonstra que, apesar das dificuldades, tem talento de sobra. Toda vez que a gente está junto, toda vez que a gente viaja, toda vez que a gente está tocando, a gente torna aquele momento eterno. A gente gosta de estar junto com o palco. A gente se diverte, a gente fala besteira, a gente faz... Ali a gente volta aos 18, 20 anos. Acho que a nossa música fala mais alto para todo mundo, entendeu? Apesar de tudo que a gente viveu, do que está vivendo e que pode servir a viver. Eu acho que o grande barato é a música. Quando a gente toca junto, se é da maneira que eles tocavam ou não é, não importa. A forma que a gente toca hoje, isso nos contagia. E é isso que acaba contagiando as pessoas que vão assistir o nosso show. Eu estou de novo com os meus amigos em coração. Pode aplaudir que esse merece. Auditório, pode aplaudir porque esse cara merece. Rock'n'roll, galera! Esses aplausos para você, Marcos. Marcos, é o seguinte. Primeiro, obrigado pelo respeito de você falar com o meu programa. E segundo, cara, que você é um guerreiro, é um sobrevivente, é um ser humano de exemplo. Você não vai voltar, não. Você já voltou. Conte comigo. E eu quero dizer que... Sabe por que você voltou? Sabe por quê? Mais do que fé, amor a si próprio, amor à vida. Você voltou pelo amor. Aplausos. Bem-vindo, meu irmão. Vamos juntos.